Olá, eu sou Milton Antum, escritor. Eu vim pedir para vocês a colaboração, a ajuda para financiar a agência de notícias, o jornalismo Amazônia Real, através da plataforma de financiamento. É importante ajudar essa agência de notícias porque a Amazônia Real, ela de fato informa a verdade sobre as questões da Amazônia. Todo tipo de problemas que a região enfrenta, problemas socioambientais, problemas de corrupção, os problemas da Amazônia são tão grandes como a própria Amazônia. E é preciso um jornalismo sério e independente para divulgar e analisar essas questões. É por isso que eu peço a todos vocês uma ajuda financeira para essa agência de notícias da Amazônia Real. Eu confio muito nas jornalistas e nos jornalistas que trabalham na Amazônia Real e são o leitor quanto mais dos artigos, matérias e reportagens que eu explico.